Olá, bem-vindos a mais um Horizonte Notícia Entrevista. O país tem hoje 6.700 hospitais, 620 deles aqui em Minas. Essas instituições representam boa parte do setor de saúde, que emprega 400 mil pessoas e movimenta perto de 10% do PIB brasileiro com recursos públicos e privados. De tamanha importância, é preciso se discutir continuamente a situação dos hospitais do país, os principais problemas e novas soluções. Quais os principais desafios atualmente? É sobre o tema que nós falamos no programa de hoje, numa conversa com o Reginaldo Teófanes, presidente da Central dos Hospitais de Minas. Seja bem-vindo, doutor. Bom, primeiro vamos falar desse diagnóstico da nossa saúde, dos nossos hospitais do Brasil. Como é que está hoje, doutor? Todos os hospitais de Minas Gerais carecem de investimento. Você tem em Minas e principalmente em Belo Horizonte, algumas grandes cidades, hospitais excelentes, mas a maioria são pequenos hospitais. Então, se não houver uma política correta de investimento e até de prioridade do tipo de atendimento que esses hospitais terão que fazer, a coisa não vai funcionar. Então, tem muita mudança para ocorrer nesse cenário de hospitais, principalmente em Minas Gerais. Quais os principais problemas que o senhor listaria aí para a gente? Como tudo na vida, a horta tem a tal da escala. Então, os hospitais pequenos não têm escala. E aí tem uma série de dificuldades do ponto de vista econômico que eu estou falando. Então, eles não conseguem comprar direito, não conseguem administrar do jeito que deveria. E aí uma série de problemas. Sem falar nas tabelas de pagamento. E sem falar também na forma de pagamento. As tabelas são ruins e a forma de pagar também são ruins. O pagamento, muitas vezes, é por produção. As tabelas estão defasadas? Todas, todas. Não só do SUS, não sei nem falar que todo mundo fala toda hora, como também dos planos de saúde, das operadoras de planos de saúde. Também tem que rever. E, obviamente, que os hospitais têm que rever a forma de trabalhar também. Pois é, tem que mexer em muita coisa, né? Tudo. Mas, falando nessa questão dos investimentos, tem um dado aqui do governo, dos últimos 12 anos, investimento no setor, que aumentou de 80 para 115 bilhões de reais. Esse aumento no investimento foi acompanhado e acompanhou o aumento da procura, a questão das novas tecnologias? Em medicina, em saúde, a evolução tecnológica, ela é brutal. Todo dia tem uma inovação. E essas inovações, necessariamente, elas não descartam as antigas. A exemplo da indústria, que determinadas coisas deixam de ser usadas e são descartadas. Vou pegar um exemplo simples, só para ficar entendível. Raio-X. Tem 100 anos que faz raio-X. Hoje já tem ultrassom, tomografia, ressonância e outras coisas. E o raio-X continua sendo feito. Então, não descarta. Então, esse investimento é constante. Agora, esses valores que você colocou, de 80 para 115, esse é o investimento do governo. Então, se você raciocinar que nós somos uma população de 200 milhões de habitantes numa redonda, três quartos é atendimento público. Então, 150 milhões gastam este valor. E os outros 50 milhões que estão nos planos de saúde, eles gastam um valor superior a esse. Então, 100 milhões você faz um terço e cento e poucos bilhões, né? Milhões é bi. 100 você faz para um quarto da população e para três quartos você gasta um valor menor. Então, essa conta não fecha. Tem um trem errado. E eu não tenho dúvida nenhuma que é em função do investimento necessário. Pois é, a gente vê aí, inclusive, casos recentes de hospitais, inclusive, muito importantes aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, ameaçando fechar, porque exatamente essa conta não fecha. Há muitos hospitais endividados aqui em Minas? Todos. Todos. Talvez você pudesse falar um, não vou citar nome. Em situações piores. Você tem um, não, você tem um, digamos, uns gatos pingados que estão razoavelmente bem, agora o resto todo mundo está com a corda no pescoço. Preocupando. E 100%, 100 não, 90% dos hospitais tem, faz a opção de dever ao governo, que são impostos. Todos os hospitais, principalmente do interior, tem uma dívida com o governo. Isso não tem dúvida nenhuma. Como aumentar esse investimento? Em quanto deveria ser aumentado para essa tabela de repasse não ficar mais defasada? Tem uma conta? O duro é que o governo fala que não tem dinheiro. A conta não fecha. A forma de trabalhar está complicada. No caso nosso, no caso da central, olha que é a ideia que a gente tem. Eu estou falando mais de hospital privado. É que a gente, de algum modo, descobre uma forma que ela existe, é só copiar, de trabalhar mais junto. Você tem diversas áreas de hospital que poderiam ser comuns de todos, ou de quase todos. Vou pegar um exemplo simples para entender. Departamento de compras. Não tem motivo para cada um ter o seu. Então, se tivesse um só departamento de compras para comprar para todo mundo, conseguiria comprar melhor e mais barato. Então, essa é uma das principais coisas que a central está tentando mostrar. Todo mundo entende. A dificuldade é viabilizar essa fusão não operacional. Cada um mantém sua identidade. Não muda nada. Mas a parte de apoio, a parte de infraestrutura, teria que ser feito conjunto. Coisa comum. A área assistencial, que cada um tem o seu perfil, seria mantida. Normalmente, não mudaria absolutamente nada. Mas as áreas de apoio mudaria. É uma coisa que poderia ajudar a resolver. Pois é. E aí a central tem dois anos, que o senhor estava dizendo. Está tentando mudar. Entrar para mudar um pouco essa forma de gestão, é isso? É isso. Nós estamos tentando motivar a turma. Que a gente mineiro é um bicho desconfiado, não é? Então, até que acredite nisso, demora um pouquinho. Então, a gente tem feito eventos, tem feito palestras. Há pouco tempo, por exemplo, a empresa multinacional KPMG fez uma palestra que mostrou a economia que geraria essa fusão. Ou, se quiser um nome mais bonito, Centro de Serviços Compartilhados. Algo, o nome que se dê, mas trabalhar junto. Essa é a ideia principal. Mas isso é de longo prazo aí, não tem... Não pode ser muito, não. Só todo mundo morre, né? A maioria está com a corda bem apertada. Então, tem que resolver. De imediato, o que é possível fazer? Torcer. O imediato é esse convencimento. Mas não tem jeito de você implementar uma coisa se o conjunto não topar. E eu estou falando de hospital. Agora, isso não exclui que a gente também converse, e estamos conversando com os compradores de serviços. E, no caso de Belo Horizonte, tem um comprador hegemônico de serviços de saúde privado, né? Então, talvez facilite. Ao entrar todo mundo nessa... O fornecedor também vai ter interesse nisso. Então, a gente está tentando. Num primeiro momento, nós estamos conversando com hospitais e algumas operadoras. E, num segundo momento, com o fornecedor e todo mundo dessa cadeia de saúde, se entrar no jogo, facilita. O imediato, a gente poderia dizer que seria, então, essa conscientização geral de que é preciso se reformular o setor. O pessoal está absolutamente consciente. O problema é tomar a atitude de fazer a coisa junto. Nós somos muito desconfiados. É um defeito da gente. Sei lá se já foi virtude há algum tempo, mas hoje é defeito. Você estava falando um pouquinho da questão dos atendimentos públicos e privados. Os atendimentos públicos bem maiores do que os hospitais particulares. Ele tem que atender 150 bilhões dessa população. Isso vem crescendo nos últimos tempos por causa de crise? Muita gente deixando plano de saúde? Não, isso é gritante hoje, né? Os planos de saúde nos últimos dois anos perderam mais ou menos 3 milhões de usuários. Era 51 bilhões e está hoje em 47, 48. Então, esses 3 milhões que saíram dos planos de saúde migraram para o SUS. Eles não vão deixar de precisar de saúde. Então, congestiona mais ainda o SUS. É preocupante. E o investimento do governo agora com a questão do teto também, né? De investimento. Como é que fica isso? Na saúde, parece que nos primeiros dois anos não muda muito, mas já é insuficiente. Se fosse fazer contingenciamento, ficava pior ainda, mas é insuficiente. E vai acontecer muito a segunda desculpa, que é falta de gestão. Provável que tenha. Você tem um micro hospital, ele não tem jeito de ter um administrador tão bem capacitado quanto um hospital maior. Então, realmente tem, mas isso faz parte de estudar esse conjunto de problemas, né? De hospitais pequenos, de gestão não profissionalizada. E alguns hospitais grandes também têm problema. Tá certo. Bom, para a gente terminar então, doutor Reginaldo, o desafio aí para a nova gestão da central, seria isso então que o senhor estava dizendo? De tentar unificar a turma e criar essa união maior do setor para tentar começar a resolver os problemas? Não tem outra saída. E em Belo Horizonte está acontecendo um movimento que pode levar isso de outra forma, que é compra de hospitais. Alguns hospitais em Belo Horizonte foram comprado ou foram vendido. Então, a hora que você cria uma cadeia, o dono tem mais leitos, também facilita. Mas os que não entrarem nisso, nós vamos ter que unir de algum jeito, pelo amor ou pela dor. Tá certo. Boa sorte então para a central, né? Para tentar resolver essa área que é tão necessária, tão essencial, né? Para toda a população. Obrigada pela presença, doutor Reginaldo. Obrigado a vocês, estamos às ordens. Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho